Oi pessoal, tem várias novidades da Make Mais aqui pra vocês. Começando por essa placa de EVA, ela é um pouco mais grossinha, então ela é ideal pra fazer arranjos, dá pra fazer florzinhas de EVA, porta láxia e muito mais artesanatos. A gente tem também essa tesoura multiuso de 21 cm, corte é ótimo, tem muita precisão também. Temos as colas quentes, as pistolas, a gente recebeu em duas cores diferentes e dois tamanhos também, então essa é a pequenininha e essa é a maior, no tom azul, e temos no rosa também. Detalhe que ela vem com um botãozinho de liga e desliga, e a gente também recebeu a colinha pra você recarregar elas. E tem também esses aflitos que estão muito fofos, eles são EVA, todos eles são brilhantes, eles vêm com uma partícula adesiva atrás, que é só você remover e colar onde você quiser. Tem de florzinha também, de castelinho e muitos mais outros temas no nosso site, vocês podem conferir. Mas aí vai ficar muito bonito pra você utilizar em caixa, quadros, molduras. E tem também os estiletes, chegaram três modelinhos, esse daqui é o modelo mais profissional, ele tem detalhes metalizados e a gente vende ele em cores sortidas. Então essas foram as novidades da Make Mais, no nosso site a gente tem mais opção de cores e de modelos, só conferir lá.